E daqui a pouco tem campeonato catarinense na reta final com a decisão a segunda partida, deixa eu chamar ele então, Marcelo Cabral Omancha chegando no BG com todo. Boa tarde Zanotto, boa tarde pra você que tá ligadinho aqui no Balanço Geral nesse sábado. Como já é costume nessas últimas semanas, não temos o Clube da Bola, estamos fazendo um mini um clubinho da bola aqui contigo todo sábado, em razão do Canta Mais, daqui a pouquinho a quarta eliminatória do Canta Mais, aí vamos definir os oito semifinalistas do programa. E você já adiantou o assunto, né? Não tem outro assunto, todo mundo ligadinho na final do Catarinense. Vamos começar a chamar nossos comentaristas? Bola vai rolar daqui a pouco para o último e decisivo confronto entre Criciúma e Brusque pela final do campeonato catarinense. O Tigre venceu o primeiro jogo no estádio Heriberto Wilson, no sul do estado, e tem a vantagem do empate para levar o título. Renato Semensat, nosso titular. Chega mais! Aqui em Criciúma, claro, uma grande expectativa, o Tigre com a possibilidade muito palpável de quebrar um tabu aí de quase dez anos sem título. A última vez fora de casa em 2013. O Tencate tem boa notícia, o Arilson Volante, um dos principais jogadores do time, foi punido nesta semana no julgamento, pegou quatro jogos, mas o famoso efeito suspensivo entrou em ação e o Arilson está liberado para o jogo. Então o Criciúma deve ter força máxima, exceção ao zagueiro Rayan, que já ficou fora do primeiro jogo da decisão, o Alisson Maia entra. O técnico Cláudio Tencate tem falado bastante que o time aprendeu lá em Tubarão contra o Ercílio Luz, que não pode, mesmo estando em vantagem, só se defender, tem que jogar também. Então a expectativa é essa, que seja um Criciúma jogando futebol, respeitando o Brusque, evidentemente, que busca o bicampeonato, que joga em casa, é verdade. E para fechar uma informação, torcida do Criciúma em peso vai estar no Heriberto Wilson com o telão. Já mais de 3 mil pessoas já confirmaram presença. É muito provável que tenhamos mais público no telão do Heriberto Wilson do que no palco da final do Augusto Bauer. Mas tomara seja uma grande final. Valeu, Renato, pelas informações. Agora nós vamos ouvir, ver, né, o lado do Brusque, nosso convidado especial e sócio do Clube da Bola, Rodrigo Santos, que está chegando e vai conversar com a gente. Fala, Rodrigo! Oi, pessoal, tudo bem? O Brusque vai para um confronto, na minha opinião, completamente aberto contra o Criciúma hoje à tarde. Perdeu só por 1x0, então uma vitória simples leva à decisão por pênaltis. E mesmo sem o João Pedro, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o time está muito motivado para essa partida. É um time que tem mostrado bons jogos dentro de casa. Os últimos jogos no Augusto Bauer foram muito bons. Foram três gols no Figueirense, foram dois no Concórdia, foram outros dois no Barra. Ou seja, dentro do Augusto Bauer, o time do Brusque tem engatado uma fase muito boa. Eu acho que é em cima disso, da motivação e de algumas mudanças táticas que podem ser feitas, que o Brusque tem uma boa condição de conseguir vencer o jogo de hoje. Se vai vencer por dois gols, é uma outra história. Mas para conseguir vencer por um gol de diferença, pelo menos para ir para os pênaltis, é uma situação muito possível de um time que conseguiu se reinventar durante o campeonato e que vem forte para essa final, mesmo com a placar atrás. A torcida vai empurrar o time para buscar o tricampeonato estadual. Valeu, Rodrigo Santos. Hoje é dia de final, campeonato catarinense. Vamos conhecer aí o campeão. Será que dá Brusque? Será que dá Criciúma? O jogo é às quatro e meia da tarde. O repórter Vinícius Siglitz acompanha todos os detalhes direto ao vivo do estádio Augusto Bauer em Brusque. Vinícius, qual é a expectativa para esse jogaço? Boa tarde. Fala, Mancha. Uma boa tarde a você. Boa tarde a todos ligados no Balanço Geral Especial de sábado. Bom, o estádio Augusto Bauer para mais uma final de campeonato catarinense. A expectativa por parte da torcida do Brusque é óbvia, que consiga essa remontada em cima do Criciúma e consiga o título do campeonato catarinense em casa. Os torcedores do Criciúma que estarão aqui no Heriberto Wilson querem o quê? Que se mantenha o resultado. Pelo menos aquele empatezinho e quem sabe não precisará errar para as finalidades, assim como foi com o Havaí e foi aquele sofrimento dentro do estádio Heriberto Wilson. Por falar em sofrimento, o primeiro jogo que tivemos em Criciúma, inclusive, foi de 1 a 0 com gol nos últimos minutos do segundo tempo. Lohan, naquele bate-rebate, sobrou, colocou lá dentro do gol do Brusque e conseguiu uma vantagem. Teve toda aquela polêmica de VAR envolvendo esse jogo, mas agora fica tudo aqui. Estádio Augusto Bauer. Choveu pela manhã, aos poucos a chuva está parando. O gramado, aparentemente, deu uma olhadinha ali, está bem encharcado. Então, teremos um jogo como tradicionalmente é aqui no Augusto Bauer, um jogo bem pegado, com gramado um pouco mais pesado. É isso que dá para a gente analisar de início desse jogo. A torcida do Brusque, aos poucos, começa a chegar aqui aos portões do estádio Augusto Bauer e começa a se concentrar em frente para fazer aquele churrasco, tomar aquela girada, aquele pré-jogo. A torcida do Criciúma já teve ônibus, inclusive, que já chegou há pouco aqui no estádio Augusto Bauer também. Já estão ficando na sua parte, onde é destinada a torcida visitante fora do estádio, porque os portões ainda não abriram. Mas a expectativa é óbvia, é de final, é de um jogo bom. Quem sabe com não tanta qualidade, mancha, por conta do gramado. Mas o que dá para a gente trazer aqui do Augusto Bauer é que o clima é de decisão. O clima é até um pouquinho tenso. A imprensa fazendo por aqui, o pessoal que veio do sul do estado, muita gente veio. Aqui, também no Brusque, a pressão é muito grande por esse título. Já foram aí três finais nos últimos quatro anos do campeonato catarinense por parte da equipe do Brusque. E o Criciúma Sport Club está dez anos longe de uma final. Desde 2013, quando o jogo contra a Chapecoense, lá em Chapecó, e acabou sagrando-se, então, campeão do campeonato estadual. Por um lado, temos um time que já está mais acostumado a chegar em finais nos últimos anos. Por outro lado, um time que está matando saudade, que tem como destaque o Criciúma Sport Club, o seu atacante Éder, o camisa 23, que depois de 18 anos já voltou a jogar o campeonato estadual e, quem sabe, pode levar esse título para casa. A gente vai estar com duas equipes, inclusive, aqui em Mancha, uma equipe que faz essa produção para todo o estado de Santa Catarina, que traz as informações, e o sul do estado, aí sim, comigo, Vinícius Siglitz, e também com o cinegarfista Léo Martins, tem um olhar um pouco mais apurado ao Criciúma Sport Club, Mancha. Valeu, obrigado pelas informações, Vinícius Siglitz, bom trabalho para vocês. Falar um pouquinho de Havaí e Figueira, a dupla já está se preparando para a disputa do Campeonato Brasileiro, um na B, outro na C. A dupla da capital anunciou alguns reforços nos últimos dias, e o nosso comentarista, Fábio Machado, traz um resumo aí da semana de Leão e de Figueira. Olha, Mancha, aqui na capital, uma semana de muita preparação, né, da dupla de Havaí e Figueirense, cada um com objetivos diferentes, circunstâncias diferentes e prazos diferentes. Pelo lado do Figueirense, além das contratações do volante Gledson, o ex-Joinville, do Cezinha, que veio do Concórdia, e do general, que veio lá da Juventus de São Paulo, né, foi um dos artilheiros aí na Série A2, o Figueirense esteve envolvido também na questão extracampo, que foi a questão do PIX, né, arrecadação, tendo aí um bastante engajamento da torcida, bastante mobilização. Só que o Figueirense tem mais prazo, né, um prazo que já é diferente do Havaí, porque o Figueirense, o Campeonato Brasileiro da Série C, vai começar só lá no início de maio. Já o Havaí não, o Havaí já tá correndo contra o tempo, porque na próxima sexta-feira faz a sua estreia do Brasileiro da Série B contra o Guarani lá em Campinas. Então o Havaí essa semana anunciou o Cipriano, anunciou o Igor Inocêncio e anunciou também o Xavier. Mas é assim, é uma corrida contra o tempo, porque o Havaí já tem um confronto muito difícil, muito complicado na próxima sexta-feira pelo Campeonato Brasileiro da Série B, e claro que o Havaí visa, né, voltar pra Série A do Campeonato Nacional. Um abraço. Valeu, Fábio, um abração. Saímos do futebol pra falar de vôlei. Ó, Itapema no Norte, no litoral norte, cedia este fim de semana o Circuito Mundial de Vôlei de Praia. A decisão final acontece no domingo. Bem a chuva e a areia molhada atrapalharam a concentração da dupla americana que jogava contra as austríacas. Na quadra ao lado, as brasileiras também davam tudo de si. Vitória e Tainá enfrentaram as chinesas e venceram por dois setes a um. É muito importante a gente começar com esse giro alto, porque é um campeonato muito difícil, nível super alto, então é um alívio, assim, você já ter, tipo, ganho o primeiro jogo. As partidas da fase de grupo, tanto do masculino quanto do feminino, acontecem simultaneamente nesta área com quatro quadras, além do espaço, que será palco da grande final. O Complexo do Mundial de Vôlei de Praia está montado na meia praia em Itapema. As pessoas que amam o vôlei de praia, hoje já conhecem Itapema como uma cidade, a capital mundial do vôlei de praia, tanto no Brasil quanto no mundo afora. Então, pra nós, é muito importante isso, porque Itapema já é o sexto ano consecutivo de trazer no Circuito Mundial, então isso demonstra a importância desse campeonato aqui pra nossa cidade. Primeiro grande sucesso do evento, né, poder confirmar Itapema como mais uma parada do Circuito Mundial, uma parada tão esperada por todos, pelos atletas brasileiros e os atletas internacionais também. Eles vêm aqui reforçando, né, a qualidade do evento, a participação do público, então a gente está muito satisfeito em poder estar realizando mais uma etapa esse ano aqui em Itapema. Os jogos podem ser acompanhados de perto e de graça. Sempre é muito bom vir aqui em Itapema ver o vôlei, né, aí tem as etapas antes do brasileiro, e daí o Mundial, a torcida fica animada. Vamos com força, berra, grita, bate palma, é isso. 48 duplas disputam esta fase do campeonato. Além do desejo de subir no topo do pódio, muitos atletas estão de olho no ranking de pontos que pode garantir vaga nas Olimpíadas de Paris no ano que vem. E claro que cada torneio é uma chance de pontuar, então a gente sabe que isso tem um peso, mas também um desafio, então a gente está levando dessa forma. Então as suas 12 melhores pontuações, né, fazem um ranking, e esses 17 primeiros melhores pontuados desses 12 eventos, né, eles são os primeiros 17 que vão ser classificados para os Jogos Olímpicos. A programação no Mundial segue nesse sábado com a realização das oitavas e quartas de final. Já no domingo, as duplas disputam as semifinais e a final em cada categoria. Tá aí, legal demais, foram essas informações do esporte. Lembrando que amanhã na tela DND TV Record TV, a partir das 3h30, tem a final do Paulistão também, né, o segundo jogo e decisivo entre Palmeiras e Água Santa. Páscoa, Água Santa, não sei não, hein? Te cuida, Pauleiras. Olha, eu vou me arriscar aqui, eu acho que nas duas finais nós teremos empates. Acho que tem empate hoje no Augusto Bauer. Aqui é pênalti. Ah, não, né? Não, daí dá a Criciúma, né? Dá a Criciúma. Eu acho que dá empate também lá em São Paulo e com o título da Água Santa. Já pensou? E com a narração dele, para você que se liga na Record, Cleber Machado. Sucesso total na semana passada. Sanoto, estou indo lá para a Firenze, centro de eventos, quarta eliminatória do Canta Mais, volto ainda hoje no Balanço Geral, passar no camarim, trocar o figurino. Ai, ai, ai. Ficamos esperando, hein? Ficamos esperando, hein? Ficamos esperando. Ficamos com aquele chapéuzinho. Chapéuzinho, tua homenagem. Então tá. Valeu, mancha.